Aproximadamente 10 anos atrás, nós iniciamos um sonho em parceria com as professoras Rosa Maria Fischer e Graziella Cobini do SEATS, que é um centro ligado à Universidade de São Paulo. Esse sonho, que hoje é realidade, possibilitou a criação e aplicação de um curso que reúne os princípios da sustentabilidade ambiental, trabalhado há mais de 30 anos pelo IP, com os princípios e práticas dos negócios com responsabilidade social que o SEATS aplica há pelo menos 20 anos. Assim surgiu o nosso curso de pós-graduação em Gestão de Negócios Socioambientais, que reuniu, de forma inovadora e até corajosa, esses dois princípios. Hoje já formamos quase 100 profissionais espalhados pelo Brasil e fazendo diferença onde atua, seja gerindo negócios próprios ou em empresas e instituições, formando um networking poderoso, ativo e responsável. Se essas questões fazem sentido para você, significa que está chegando o momento de você adquirir novos conhecimentos e fazer parte desta rede. Inscreva-se. Vem fazer essa pós-graduação com a gente.